Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no cemitério de Valinhos, em São Paulo. E o vídeo de hoje é uma homenagem muito especial para Neuza Maria Faro. Ela que foi uma atriz, compositora, dubladora e escritora brasileira. Fez muito sucesso, principalmente na novela Alma Gêmea, onde ela fazia um papel que muitas pessoas se identificaram com ela. Então, nós não poderíamos deixar de estar mostrando o local onde ela está sepultada e prestando essa homenagem para ela. Vou deixar no local esse lindo vaso de flores, representando a todos os inscritos do nosso canal. É graças a vocês que é possível deixar esse vaso de flor. Então, é uma homenagem simples, pessoal, mas feita com muito respeito pela história e pela memória dessa grande atriz que fez tanto pela televisão brasileira. Então, sem mais demoras, vamos para o vídeo. Eu adoro o luxo. Arminda, nós queremos ver o Chuí. Divina, você é linda, Divina. Divina, você é a mulher mais bonita que já vem na vida. É verdade, é verdade. Divina, seu marido disse que eu sou bruxa. Osvaldo, não fale assim com a mamãe. Meu marido disse que eu sou diabo. Osvaldo, não brinque com a mamãe. Eu esqueci a mamãe. Já estou no corredor onde ela está sepultada. O cemitério aqui é muito bonito mesmo, bem organizado. E esse é o local onde ela está sepultada. Esse é o jazigo, né? E ela foi sepultada. Vocês podem perceber que é um túmulo que foi arrumado há pouco tempo, né? Está bem bonito, bem organizado. Tem aqui a plaquinha. Só que ele não possui identificação ainda. Mas o pessoal do cemitério me mostrou aqui, acompanhou. E confirmou que esse é o local correto onde ela está sepultada. Deixar aqui esse vaso de flores, né? Representando a todos do nosso canal. Pois, essa homenagem é muito especial, né? Para essa grande atriz. O seu nome completo, pessoal, é Neuza Maria Ferreira Rosa. Mais conhecida como Neuza Maria Faro, né? Ela que nasceu em Sorocaba no dia 18 de fevereiro de 1945. E faleceu em São Paulo no dia 7 de julho de 2023. Foi uma atriz, compositora, escritora, autora, dubladora e pianista brasileira. Ela é formada em artes dramáticas pela Universidade de São Paulo. E como eu falei, ela ficou nacionalmente conhecida, né? Por interpretar a divertida Divina Santini, né? Na telenovela Alma Gêmea, do ano de 2005. Passando a trabalhar em muitos projetos do autor Valcy Carrasco. Ela é que faleceu com 78 anos de idade, né? A Neuza, pessoal, ela estava internada, né? E a morte foi confirmada por amigos próximos à atriz. Que estava internada no hospital de Valinhos. Para tratamento de uma trombose. Então, para ela, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. A Neuza, pessoal, ela é a nossa homenagem no vídeo de hoje. A Neuza, pessoal, ela é a nossa homenagem no vídeo de hoje. A Neuza, pessoal, ela é a nossa homenagem no vídeo de hoje. A Neuza, pessoal, ela é a nossa homenagem no vídeo de hoje. A Neuza, pessoal, ela é a nossa homenagem no vídeo de hoje. A Neuza, pessoal, ela é a nossa homenagem no vídeo de hoje. A Neuza, pessoal, ela é a nossa homenagem no vídeo de hoje. A Neuza, pessoal, ela é a nossa homenagem no vídeo de hoje. A Neuza, pessoal, ela é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Para todos os seus familiares, seus amigos, seus seguidores, pessoas que admiram e admiravam o seu trabalho. Então, para ela, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. A Neuza, pessoal, ela é a nossa homenagem no vídeo. A Neuza, pessoal, ela é a nossa homenagem no vídeo. A Neuza, pessoal, ela é a nossa homenagem no vídeo. A Neuza, pessoal, ela é a nossa homenagem no vídeo.